Aplicativo que dá para baixar tanto em iPhone quanto Android que vocês querem? Temos. Aplicativo que dá para sacar através do Pix? Também temos. Melhor de tudo, com pontuação mínima baixa? Então esse é o aplicativo ideal para qualquer pessoa que quer ganhar uma renda extra através de aplicativos. Ainda melhor que isso, esse aplicativo é um aplicativo da mesma empresa de outros que eu sempre trago no canal e vários inscritos conseguem fazer a prova de pagamento, o mínimo para saque, recebe corretamente. Então vem comigo porque com certeza vocês vão adorar o app de hoje. Realmente está pagando até a data do vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Pontuação mínima muito baixa para estar sacando valores a partir de R$1,70 de dólar ou no Paypal, Pix. Bora lá! Quanto reais te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir R$50 no seu Pix de forma super simples se você seguir o passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui para o pessoal do canal que mais comentava no vídeo, interagia. Eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários para comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista, as reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método para todo mundo poder levar R$50 para casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Para você concorrer a esses R$50 que eu vou transferir para a tua conta, vocês vão clicar no primeiro link. Aqui embaixo do comentário fixado, sim, vai redirecionar vocês para o meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de R$50. É claro que eu não facilitei para vocês, não deixei escancarada. Ela está escondidinha ali dentro do meu site. Vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print e mandar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. E prontinho, eu faço R$50 no seu Pix. Para estar instalando esse aplicativo, vocês vão clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, vai redirecionar vocês para o meu blog. Vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem. Disponível na Google Play ou disponível na Apple Store. Você vai escolher o que melhor encaixa no aparelho celular que você tem, instalar e agora vamos para a prática na tela do meu celular. Estamos na interface principal do aplicativo de hoje, mas antes vamos aprender a liberar a opção do recebimento. Porque se você não seguir o passo a passo, não vai conseguir sacar. Primeiramente, clicou na opção do Pix lá em cima, vai aparecer essa interface para vocês. pedindo para você se cadastrar com uma conta do Google e girar a roleta por seis vezes. Concluir o que ele está pedindo, vai aparecer em verdinho aqui. Só clicar em Lock Now, lá embaixo. E pronto, pessoal. Já vai liberar para vocês a opção de recebimento pelo Pix ou através do PayPal também. O Pix do nosso queridinho está ainda melhor, porque com apenas 3 mil pontos, a gente consegue estar sacando R$1,00 e o máximo R$25,00 de uma única vez. Então, pessoal, liberou a opção do recebimento aqui do Pix, a gente clica na aba Pix, clica na aba Invite Friends, clica em Enter the Code. Aqui preenchendo um código de convite, vocês já começam com 100 pontinhos, que faz total diferença na hora de estar sacando, tá? Vocês podem colocar o código do canal, que eu estou deixando aparecendo aqui para vocês, ou podem pegar algum código dos comentários também. Então, os comentários estão liberados para vocês pegarem o código de vocês aqui, ó, Invite Code aqui, e pode deixar aqui nos comentários para se ajudarem. Agora, vamos aprender a coletar os pontos para trocar por dinheiro no aplicativo. Vamos clicar no Play. Estou fazendo do zero aqui para vocês entenderem como que funciona. E aqui ele vai estar mostrando aqui um tutorial de como vai funcionar para vocês, pessoal. Ele está mostrando com o dedinho aqui, ó, que a gente tem que trocar as cartas de lugar para preencher esse quadro aqui nesse quebra-cabeça, certo? Então, a gente tem que ver a imagem que mais parece com a de baixo e ir posicionando com os dedos. Prontinho, ó. Completou o quadro da forma correta, coletamos, então, 100 pontos, mais um movimento especial, e se a gente quiser coletar vezes 2 essa pontuação, a gente clica aqui e assiste um anúncio. É óbvio que eu vou recomendar para vocês para sempre estar assistindo o anúncio, para coletar o dobro de pontuação. Vocês podem ver, ó, eu assisti o anúncio e já vieram 252 pontos para a minha carteira de forma muito rápida. Lembrando que com 3 mil pontos, já saca um real. Então, nível 2, mesma coisa, a gente vai clicando no play aqui e vamos preenchendo o nosso quebra-cabeça aqui, que vai ficando mais difícil, obviamente, mas, por semelhança aqui, eu já percebi alguns mais fáceis, vou trocando aqui até deixar por último mais difícil. Aqui, ó, a gente pode ver alguns detalhes, ó, da escadaria, aqui, é, essa onça, eu acho que é isso, onça aqui, ó, a patinha dela está aqui embaixo, então, a gente já sabe que ela tem que ficar aqui em cima. Ah, vamos lá, acredito que é esse aqui. Hum, essa parte já está um pouquinho mais complicada. Eu acho que é aqui. Ah, não, ó, a gente tem que trocar a onça de lado. Pronto, agora sim, em poucos segundos, vocês podem ver que foi bem rapidinho, já completei aqui o quebra-cabeça, ganhei 80 pontos, mais um movimento especial, e é claro que a gente clica em vezes 2, assiste o anúncio para coletar o dobro de pontuação. Prontinho, a pontuação já veio para o meu saldo, vocês podem observar que fomos para 412 pontos em apenas 2 levels. E aí temos algumas outras opções aqui embaixo também, a Conte, para a gente ver o nosso perfil, Lucky Draw, que é a roleta que a gente vai girando e coletando pontos, o Shop, a gente vai estar clicando aqui também, ó. Aqui tem algumas opções pagas, tá, pessoal? Mas eu não recomendo gastar nenhum dinheiro, nenhum valor dentro do aplicativo, tá? Somente utilizar as opções gratuitas. Temos a aba Test, que aqui embaixo também, vamos clicar. E aqui são algumas missões, pessoal, passando de 10 levels, coleta 15 pontos, manda a roleta por 12 vezes e ganha mais 15 pontos, e assim por diante. A parte de Singin aqui também, nosso Check-in Diário, todos os dias clicando nessa aba, clica em Clam e coleta a pontuação. Então o nosso aplicativo de quebra-cabeça de hoje é esse, agora vamos para o SAC. Clicando aqui na aba Pix, se você já seguiu o passo a passo que eu ensinei no começo do vídeo, já vai estar liberada as opções de recebimento para você. Chegou nessa aba aqui, então, pessoal, liberou essa aba para vocês, a gente clica em Witch Draw, que a gente pode receber através do PayPal, Gcash, Payer, Dana, Pix ou TRX. Eu prefiro ou o PayPal ou o Pix. Através do Pix aqui já vai pedir para você cadastrar sua chave Pix, tudo certinho. E com 3 mil pontos a gente começa sacando R$1,00, depois R$2,50, R$10,00 e até R$25,00 de uma única vez. Aqui ele está dizendo o prazo também, pessoal, leva até 7 dias para cair na conta, tá? Então não adianta sacar e esperar 2 dias e já ficar reclamando que o dinheiro não cai na conta. Tchau, tchau.